Fala pessoal, olha só quem regressou as atividades depois de praticamente um mês de férias. Meu querido Gustavo, como foi de férias Gustavo? Foi bem. Foi bom, aproveitou o Natal, passeou, se divertiu e voltou e já está limpando essa belíssima máquina. Essa Flyinvi. E vamos ver o que é que vai acontecer com essa. Eu tenho receio que aqui trastejam muito e precisem nivelar os trastes, mas vamos descobrir isso juntinhos. Então é isso, quer falar alguma coisa Gustavo no seu regresso? Não. Não quer dar nem Feliz Ano Novo para as pessoas? Nem Feliz Ano Novo. Nem Feliz Ano Novo, mas você é muito antipático. Bom, nos vemos num próximo vídeo.